Música Obrigado. Boa noite. 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 É isso aí, eu vou ficar com a nossa. O que é isso? Alba! É, eu vou ficar com a gente. O que é isso? A mão! A mão! A mão! A mão! A mão! A mão! A questão do chão! Aplausos! Vem cá! 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 Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL